e aí galera genki seja bem vindo ao canal aquaponinha e frutas em vasos se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva é de graça e ajuda o nosso canal continuar crescendo galera videozão top hoje já vai metendo aquele dedão no like hoje nós vamos cozinhar e dormir na combi home baronesa tão tanto escuro aqui fora e agora nós vamos começar os preparativos aí pra poder fazer passar essa noite aí mostrar tudo pra vocês como é aqui é o nós estamos no rancho então eu tenho um apoio ali naquela porta marrom eu tenho um banheiro tem uma pia aqui também então aqui eu tenho um banheiro aqui eu tenho uma pia então como se fosse um campo eu tenho a mesa tenho é fogão tem churrasqueira mas nós não vamos usar isso aqui única coisa que nós vamos usar que por enquanto ainda não tem um porta-pote é o banheiro caso for necessário aí durante a noite beleza galera então primeiro passo deixei aqui uma uma extensão a nossa combi ela ainda não tem o sistema independente aí energia então a gente depende de energia externa para iluminação para nossa geladeira bom então aqui basicamente posso tá escuro mesmo não aparece nada escutando áudio então aí vou abrir aqui a porta a traseira e vou fazer a ligação da energia deixa eu dar uma pausinha que não tá dando pra ver nada pronto galera a nossa elétrica tá ligada tá vendo tem essa esse pino aí preto tá ligado na extensão tá dando uma garoninha e aí eu vou fechar aqui eu tô usando outro celular para iluminar a porta se chover não molha o nosso sistema aqui beleza então tudo fechadinho aqui e vocês sejam bem-vindo a nossa casa deixa eu apagar aqui o celular a escuridão que tá vamos acender pronto não reparem a bagunça seja bem-vindo aí a nossa humilde residência dessa noite tá caindo uma garoninha deixando o chinelo aqui embaixo da Kombi bom então aqui deixa eu ver como é que estamos temos 20 graus ponto 9 dentro 19.3 do lado de fora eu vou abrir aqui a gente poder cozinhar a gente tem uma janelinha aqui a gente vai fazer aqui a gente vai fazer aqui a gente tá cegado não tem mosquito mas é sempre bom a gente deixar a telinha fechada né janelinha aberta fechamos aqui esse fogão nosso a gente consegue colocar ele lá para fora olha que coisa linda que o antigo dono fez olha que arte chique né bom hoje especialidade da casa vamos comer aqui um um ufo esse ufo aqui me traz boas recordações da nissim tinha lá no japão e eu gostava de comer esse ufo aí de vez em quando então então jantinha leve hoje fizemos um churrascão aqui então só um miojinho para não dormir com a barriguinha vazia beleza galera então vamos lá primeira coisa que nós vamos levantar o nosso fogão o nosso fogão uma panelinha aqui aí tem que comer de rashi né porque senão não é japonês nossa o sabor desse desse ufo é igualzinho do japon então e aí a nossa memória é gustativa e olfativa é incrível né traz todas as recordações aí de vinte anos atrás quando eu fui para o japão dando ventinho geladinho já trouxe até uma coberta para para ficar tranquilo a noite apesar de ter feito bastante calor de dia mas a noite aqui é bem alto costuma esfriar deixei ligado ali ó o refletor lá de fora mas aqui onde nós estamos aqui tá bem escuro então vou dar uma uma agilizada aqui vamos botar fogo fazer as coisas agora com uma mão só vamos ver se eu consigo ah comprei isso aqui eu nem usei não sei como eu não gosto de acender com fósforo nem com isqueira porque queima a ponta do dedo tem esse aqui ó bem antigo né esse é do meu tempo quando era jovem tô ficando velho aí na viagem que nós fizemos para a Argentina que eu comprei deixa eu abrir ele aqui com uma mão só as coisas aqui em hoje show tá acendendo legal aqui fica o nosso bujão deixa essa mesa aqui já no esquema aberta então abrimos o gás aqui e vamos ligar essa boca aqui temos fogo deixando aqui do lado vou botar uma panelinha aqui uma água uma água uma água e aí galera olha a trilha sonora de um sábado à noite e aí galera nada nenhuma voz nenhuma buzina nenhum carro nenhuma moto nada só alguns sapos coaxando e mais nada essa tranquilidade aqui que eu gosto que ajuda a renovar as minhas energias e aí deixa nos comentários se você já fez algo assim já se isolou também já ficou sozinho para refletir na vida e de vez em quando eu gosto de ficar de ficar retirado aí para colocar as ideias em em ordem já tirei a embalagem então abre até aqui para colocar água fervente e depois sai por ali ó lá dentro tem um molho tem que tirar o molho também e aí não só cara em gente vamos até aqui tiramos o molho ufa como é que estamos ai já tá quase dá para aumentar mais aqui então galera é isso nossa baronesa tá na sua primeira viagem depois foi retificado o motor graças a Deus veio muito bem tranquilo sem nenhum percalço aí estamos no primeiro 100 km nem amaciou o motor então estamos aí em testes e aqui é a parte da casa esse fogão dá para a gente colocar lá fora então se tiver no dia de calor ou se tiver um local aí no camping ou num posto de gasolina monta a mesinha ali fora e joga o fogão lá para fora ele é preso aqui só por por velcro negócio de cozinhar aqui dentro acho que fica mais mais reservado né então aqui na no rancho a gente tem wi-fi depois a gente assiste um filminho para dar aquele soninho e descansar para amanhã aproveitar mais o dia aqui dois meses vai começar aquele friozão aqui nós estamos a mil e setenta metros de altitude e aqui pelo altímetro então é bastante alto e aí que acontece é que é frio para caramba da garoa daquela garoa com vento é complicado nossa cozinha aqui fora e eu fico porque eu sou guerreiro né mas quem é friorento não aguenta não eu ligo ali a meu ligo não né acendo meu fogão a lenha acende uma churrasqueira tomo umas de limão dá para ficar ali fora mas não é todo mundo que aguenta não então como é que estamos então é rapidinho para ferver a água vamos fazer nada muito elaborado até porque eu estou sozinho e o churrasco hoje foi violento como eu já falei sozinho também pessoal tem vídeo no canal é e vocês vão acompanhando o nosso dia aqui no nosso fim de semana na verdade aqui no ranchinho então eu vou dar uma pausa para colocar essa água aqui para não usar só uma mão e não me queimar e já mostro para vocês já coloquei a água fervente agora esperar 3 minutinhos e já está pronto nossa esquenta aqui viu a gente coloca fogo aqui é uma boa ideia quando você estiver com bastante frio aqui na baronesa ligar o fogão e deixar esquentar um pouquinho aqui dentro depois desligar então tem que usar aquecedor dia frio apesar que foi muito bem feito o revestimento térmico na baronesa mas vamos ver no frio né no calor ela resiste bem e quando chegar o friozão aí se ela vai aguentar dá conforto térmico para quem vai passar a noitada aqui vamos organizar aqui enquanto a gente espera vou colocar isso aqui para lá depois eu vou jogar fora aqui nós temos o nosso cunho de armários aqui embaixo fica nossa tábua de carne e nossa água que abastece a nossa pia um galão de água e outro de água servida suficiente a gente usa aqui só para escovar o dente a gente vai acampar a gente usa para lavar a louça a pia do camping então a combi home baronesa está preparada para camping para longas expedições wide camping a gente ia preparar mas quem acompanha nossos vídeos sabe que agora nas férias de janeiro nós fomos fazer uma viagem e infelizmente eu peguei uma subida muito íngreme faltou óleo a bomba não conseguiu puxar o óleo para lubrificar o motor e nós acabamos perdendo o motor da baronesa e teve que ser refeito aí por completo só não os cabeçotes então o que a gente tinha o que a gente não tinha foi usado para colocar ela de novo em operação e não estava contando né chegando no final das férias você acaba gastando mais começo de ano que tem ptu tem material escolar e matrícula de escola e pva então juntou todos os impostos mas esse problema aí que a gente teve com refazer o motor da Kombi tem vídeo aí nos nossos cards se você quiser assistir para saber o quanto que nós gastamos aí de mão de obra peça tem um vídeo aí no nosso card mas é isso pessoal bola para frente só quebra de quem tem quem não tem não corre esse risco e eu penso assim a gente vai correr atrás vai trabalhar e vamos colocar as contas em ordem novamente acho que já deu né então saída da água agora que é a hora crítica tirar água por aqui por esse lado bom eu vou fazer mais uma pausa para não acontecer uma tragédia aqui e aí galera alguém aqui bom dia o raio gozaimasu já estou com sono ainda são 8 horas da manhã e acabei de acordar aqui fez bastante frio essa noite como eu disse que o ranchinho fica bem alto e essa noite fez 14 graus eu levantei para ir no banheiro e aí eu dei uma olhada ali no termômetro 14 graus lá fora e aqui estava 15 eu deixei tudo aberto mas é bom para dormir eu gosto de dormir com frio porque eu sinto muito calor então é isso passarinho já está cantando são 8 horas da manhã vou levantar agora e preparar um café da manhã e começar o dia beleza? então não esquece o like compartilha com a galera e acampar é bom demais muito legal volta aí essa criança brincar de de acampamento nas cabaninha que fazia beleza galera e é com Deus até o próximo vídeo papai do céu se permitir tchau 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 tchau